A CIDADE NO BRASIL Tentos consegui esquecer-me do motivo por o qual ali estávamos. Esqueci-me. E creio que por breves segundos nos esquecemos todos. Naquele momento ele era só mais um avô a pousar para o neto, eu era apenas mais uma filha a fotografar o pai. E a minha mãe, que observava isto de fora, sorria também. Como se enquanto sorrisse pudesse prolongar a ilusão. Mas fiz clique. Após desfez-se, o meu pai afastou-se do dinossauro e passou de novo a ser só um homem doente que tínhamos trazido a Londres. O Teatro Aberto apresenta Londres, de Cláudio Clemente, com a encenação de João Lourenço. Londres, de quarta a sábado, às 21h30, domingos às 16h, no Teatro Aberto.